E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar postando mais um vídeo para vocês lembrando a todos que esse vídeo foi gravado no dia 4, dia de São Francisco quando eu estive na barragem de Jati e na volta, passei por aqui e gravei esse vídeo para mostrar essas belas imagens até vocês o canal aqui cheio por cima pessoal, como vocês estão conferindo aí, o canal aí cheio topado, show demais aí é o sentido que desce para o Riacho Seco, aqui nós estamos no canal 4, no CAC, Cinturão das Águas do Ceará canal emergencial aqui do Ceará, finalzinho do dia errado, dia 4, mas está sendo postado durante a semana como eu comentei para vocês, desde já quero deixar aí um forte abraço para todos inscritos do canal membro, contribuinte, todos aqueles que vêm me ajudando aí, meu muito obrigado aí a todos vocês estou deixando aí a chave Pix na tela do vídeo para quem quiser ajudar com a despesa do nosso trabalho a gente agradece, em qualquer valor que você puder contribuir, a gente agradece, se não puder também compartilhando os vídeos, deixando aquele joinha aí para fortalecer o canal, a gente fica agradecido também e eu não poderia deixar de registrar essas belas imagens para vocês, como eu falei para vocês e todos sabem que acompanham nosso canal, nosso canal é de levar informações e atualizações para todos que acompanham, desde quando a gente iniciou, mês de julho do ano de 2020 que a gente fez essa jornada, a gente iniciou essa jornada aqui de postar esses vídeos e mostrar para todos, que gostam de ver como anda a transposição do Rio São Francisco aqui é o eixo norte, eixo norte não pessoal, é o ramal, o CAQ, Cinturão das Águas do Ceará canal emergencial CAQ, e aqui é o canal 4 para você que está chegando aí agora, e nós estamos aproximadamente aí 7 quilômetros da barragem de Jati, para essa localidade aqui show demais pessoal, espetacular, sensacional, quero deixar aí um forte abraço para meu amigo Jau, lá do Rio de Janeiro, José Martins, Dernival e o grupo Pescaria de Luxo deixo aquele forte abraço para meu amigo Laércio, show demais aqui pessoal forte abraço para o pessoal de Jati, Penaforte, Brejo Santo, Minha Cidade, Milagres, Mauriti Missão Velha, o pessoal de Bairro de Fatma, espalhado, um abraço, fica até sem palavras um forte abraço para todos vocês que gostam de meu trabalho, espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste lindo desse jeito pessoal, o canal com volume de água bem considerável desse jeito muitos comentaram aí, comentam que tem vários canais secos, do meu conhecimento como eu já falei para vocês, do sifão buqueirão pessoal, para lá está seco realmente está seco, porque estava no concerto lá do sifão buqueirão, como vocês viram a gente postou vídeo de lá para vocês, e uma boa parte do lote 3 também aqui do CAC do Cinturão das Águas do Ceará, não está concluída ainda, tem muito o que ser feito há bastante tempo que eu venho batendo nessa tecla, que essa transposição não estava concluída, fizeram inauguração da obra concluída, mas sempre eu bati nessa tecla que essa obra não estava concluída, e nem está, tem muito o que ser feito ainda tem muita coisa para ser feita, mas na medida do possível que a gente tiver tempo informações, a gente vai estar compartilhando com vocês que esteja descendo água, que esteja paralisado de descer água na medida do jeito que estiver, a gente está divulgando para vocês quando a gente tiver um tempinho, a gente está compartilhando aí para todos vocês que gostam do nosso trabalho, que esteja descendo água, que esteja paralisado aqui o canal está cheio, mas as águas estão paralisadas até o momento porque lá no Riacho Seco, não estão liberando a água até a data de hoje, o dia 4 de outubro do ano de 2023 uma quarta-feira hoje, finalzinho do dia às 17 horas e 17 minutos, vou até mostrar para vocês aí o vídeo está sendo postado em data diferente como fui na barragem de Jati, gravei vídeo lá na barragem de Jati e gravei esses outros conteúdos para ir atualizando vocês mas na medida do possível a gente faz o que pode para ir mantendo vocês informados e atualizados deixar um forte abraço para meu amigo João Alfredo ex-reporto do canal Raio X do Sertão um forte abraço também para Titico nas Águas e Pescaria lá em São José de Piranhas, na Paraíba aquele forte abraço para todos pessoal, uns videozinhos curtos aí só para manter vocês informados e atualizados vou finalizando esse vídeo por aqui vocês fiquem todos com Deus um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser que Deus abençoe todos nós e na medida do possível estou levando aí novos conteúdos para todos vocês um abração a todos e saudações nordestina fui, é chou um abraço bem 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 um abraço bem